Eu conhecia o trabalho do Macalé, o primeiro contato que eu tive com a obra dele foi no comecinho dos anos 80, no tempo da faculdade, que foi no momento que eu tive contato com muitos outros músicos brasileiros, tanto Itamar, Arrigo, como a parte mais punk, que era um cenário forte também, que estava saindo, garotos podres, olhos secos, cólera, ira, essas coisas. Eu tive contato com tudo isso de uma vez. Macalé, eu fui me distanciando aos poucos e foi muito bom retomar agora, em função da ocupação, eu tive acesso a todo o material e a documentação, e aí voltei a ouvir muito a música dele e foi bem interessante voltar. Eu acho que o Macalé tem uma coisa bastante poética, acho que tem uma carga muito pessoal, muito própria que ele traz. Eu acho que tem uma coisa muito brasileira, tem uma influência de samba que às vezes se mistura com, às vezes até com o reggae ou com o jazz, e que é muito particular. Eu gosto muito da voz dele, do timbre, da forma que ele canta. O Macalé, apesar de ser ligado à música popular brasileira, ele é muito punk nas atitudes e mesmo nas composições, embora ele leve isso mais para o samba, eu adoro esse disco que ele tem com o Moreira da Silva, que tem um diálogo bem interessante, porque o Moreira da Silva, o Kid Moringueira, tem aquela influência dos filmes americanos de cowboy, e o Macalé tem essa influência do quadrinho norte-americano. Isso que hoje é pop, é pop você ter essa influência da cultura, seja de onde for, mesmo da norte-americana, no momento isso não era bem visto. Então, Gotham City é uma música que tem pessoas que amam e tem pessoas que não gostam, justamente porque era um momento que você tinha que negar essa influência ou a questão americana. Mas ele é muito irônico, eu acho que as pessoas às vezes não percebem como ele tem essa... uma ironia até meio amarga na música dele, até nos comentários dele. Eu acho que o Macalé usa o humor também como uma forma que eu acho muito bem usado do humor, que é uma agressividade, é uma agressão até. Eu acho que o humor funciona muito bem dessa forma, eu acho que ele usou muito isso.